Olha, um paciente idoso com problemas no coração, ele teve um surto psicótico e ele acabou fugindo do Hospital Universitário em Campo Grande, isso na noite dessa quinta-feira. Quem vai trazer os detalhes aí é a Thaís Sintra. O de Bombeiros aqui de Campo Grande realiza buscas na manhã dessa quinta-feira nos arredores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que fica pertinho do Hospital Universitário. Isso porque um paciente de 63 anos fugiu do hospital na noite dessa quarta-feira. Segundo informações do boletim de ocorrência, esse paciente sofre de problemas cardiorrespiratórios, ele estava internado há alguns dias no hospital, inclusive ele é de Três Lagoas e também não tem acompanhante. Ele teve um surto durante a noite e acabou fugindo pelos fundos do hospital. Um cão farejador está auxiliando nas buscas, mas até o momento ele não foi encontrado. E outra informação é de que um acidente de trânsito acabou na morte de um rapaz identificado como Hélio, de 34 anos. Ele bateu em um animal que estava caído na pista, isso foi ontem, na quarta-feira, e com o impacto da batida ele foi arremessado a vários metros. E por conta dos ferimentos, infelizmente, ele faleceu. O corpo de bombeiro chegou a socorrê-lo, mas a gravidade dos ferimentos foi muito grande e ele acabou falecendo no local. E aí E aí